Olá pessoal, como é que estão meus amigos, torcedores do Inter, minhas amigas, torcedoras do Internacional. Vamos conversar um pouquinho sobre esse time. Teve apresentação no CT Parque Gigante, tem um provável time do Inter para o jogo contra o 9 de outubro. Algumas ausências nos trabalhos que foram realizados ali no Complexo Beira Rio durante a semana. Será que ficam à disposição? Bom, e as negociações? É isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, para tudo! Tá brincando comigo, velho? Primeiro ativa o sininho, deixa eu ver, beleza. Compartilha o link, deixa eu ver, ok. E deixa o like, é importante o seu like para fortalecer o nosso canal. Quantos mais likes, mais o canal sobe. E lembrando, o like não precisa de pilo, o like é extremamente gratuito. E você ajuda o crescimento do nosso canal, tá ok? Ok, pessoal. Bom, o Internacional voltou a trabalhar hoje no CT Parque Gigante, visando o compromisso contra o 9 de outubro. Eu tenho aqui um time que a reportagem está trabalhando, que possa ser o time que vai iniciar o jogo contra o 9 de outubro. Ou 9 de outubro, eu vou lá 9 de outubro, tá pessoal? Que tem Daniel, Bustos, Kaique Rocha e Bruno Mendes, com Luizieiro na esquerda. O Moisés segue machucado, o PV hoje não traz segurança para o técnico Medina, por isso se trabalha com Luizieiro improvisado na esquerda. Ele trabalhou durante a semana nos trabalhos do Inter, improvisado no setor. Na meia cancha, Gabriel e Johnny, a dupla de volantes do Internacional. Na meia cancha, Maurício, Edenilson e Tyson. Edenilson centralizado, Maurício pela direita e Tyson pela esquerda. Apesar que muitos discordam desta situação do Edenilson. Para muitos, o Edenilson é segundo homem do meio campo, segundo volante. Entraria na vaga do Johnny, por exemplo. Mas não é o que o técnico Cacique Medina está armando para esse confronto contra o 9 de outubro. E na frente, o Wesley Moraes. O Inter tem uma questão envolvendo jogadores que não estão treinando no CT Parque Gigante. Vitor Cuesta, por exemplo, é um jogador que está com problema estomacal e não vem treinando. Gustavo Maia também está com problema estomacal e não está treinando. Esses dois atletas são dúvidas para a viagem para o Equador, onde o Inter enfrenta o 9 de outubro. O Vanderson está com um edema na coxa esquerda, também deve ficar de fora. E o David, com uma lesão muscular, este estará de fora. Tem a questão do alemão, que foi já apresentado. O Inter espera que ele entre no beat para estar à disposição do técnico Cacique Medina. Mas também dificilmente viaja, porque foi ter contato com bola apenas duas semanas. Apenas há dois dias, então não vinha treinando. E o Carlos Depenha, esse muito provavelmente, está fora do jogo contra o 9 de outubro. Ele foi apresentado hoje e ele precisa estar no beat e também inscrito pela Comebol 72 horas antes do jogo contra o 9 de outubro. Ou seja, na segunda-feira. Tendência que não viaje, mas esteja à disposição para os outros jogos, já que é a tendência que ele entre no sistema da Comebol na segunda-feira. O Carlos Depenha foi apresentado no CT Parque Gigante, neste domingo, após o trabalho do Inter, com bola por lá. Ele foi apresentado como número 14, esse número que era de Palácios. E que o Palácio está indo para o Vasco, mesmo que não oficialmente. Carlos Depenha, então, chega para ser opção do técnico Cacique Medina. Tem um número vago no Inter, que é o 19. E se fala que esse número 19 pode ser de Alain Patrick. Isto porque o empresário do atleta, André Cury, falou para a agorizada do Revista Colorada, trouxe a informação de que o negócio está muito bem encaminhado com o Inter. E tem a tendência, a perspectiva, de que ele possa se ter concretizado nas próximas semanas. E aí é o homem de ligação que, ao meu ver, falta no time do Internacional neste momento. Carlos Depenha, portanto, muito próximo do Internacional, segundo informou o empresário André Cury. A situação no Inter é muito tranquila e muito simples. O Inter treina na segunda-feira, pela manhã. Na segunda-feira, à tarde, viaja para o Equador. Na terça, chega. E na quarta, joga contra o 9 de outubro, na cidade de Manta. Não é em Guayaquil, porque o time, apesar de ser de Guayaquil, do seu estádio não comporta a capacidade mínima para receber jogos sul-americanos. Então ele vai para Manta, uma cidade próxima a Guayaquil, onde não há altitude. Depois o Inter volta e já se desloca para Minas Gerais, onde, no domingo, o próximo Inter enfrenta o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mineirão. O Inter deve ser o mesmo que vai jogar contra o 9 de outubro, a mesma escalação. O problema só está no Atlético Mineiro, que joga pela Libertadores fora de casa e pode ser que escale um time misto contra o Inter. O que não é nada mais fácil, porque o time e o elenco do Galo são muito qualificados. Então, independente do time que o Galo vai jogar, o time do Galo é sempre complicado de se enfrentar. Tá bom, pessoal? É isso de Inter. Vamos lá, iniciando a semana. Inter e 9 de outubro, Inter e Galo. É o Inter de volta aos gramados.